Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E depois tem outra pessoa que usa boné e que também é muito gamer, que também não está nunca por aí, pelo menos não é a mesma hora que eu estou. Então tem sido complicado para nós podermos gravar. Mas hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais um episódio, mais uma partida de Lucky Pixelmon. Só que hoje eu trago uma pessoa que só participou no Lucky Pixelmon uma vez e foi no especial de uma hora de Lucky Pixelmon. E essa pessoa é o Jotinha! Oi, gente, eu sou o Jotinha. Oi, Cássio, tudo bom? Oi, tudo bem? Pessoal, o Jotinha é aquela pessoa que eu costumo trair em todos os Sky Wars, Bad Wars, não sei o que é o Wars, qualquer coisa o Wars. O Jotinha sempre morre para mim, mano. Mano, os vídeos é assim, eu versus o Cássio. Pronto. É isso que eu resolvi. É mesmo. É mesmo. O outro que normalmente morre é o Kimox também. É. Eu e o Kimox, é o fogo do Cássio, gente. É isso aí, é só porque a gente é ruim. Não é porque são ruins, é porque vocês ficam do meu lado. Então eu vou logo no primeiro que está do lado. Próxima vez eu vou estar lá do outro lado. Não, outra ponta. Aí se eu for lá é mesmo má sorte, o Jotinha. Se eu for lá para te matar... Não, aí é pouco, mesmo. Aí, mano, aí esquece. Olha, eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante aqui no canal, porque, né? Porque normalmente só participam pessoas que são assim. Tu és gamer? Claro, mano. Quem não é gamer, mano? Quantos jogos tu jogas? Minecraft. Só Minecraft? Só és gamer do Minecraft, é isso? Uhum. Tá bom então, eu também sou gamer do Minecraft, isso tá bom. Vamos só, hoje estamos num mapa de neve, olhem só, com minigame, sorteio, parkourzinho. Tem muita coisinha, muito fixe. O mapa, infelizmente, uma coisa que eu não gosto é de quando a seed onde vocês fazem os mapas é cheia de neve. Se forem vocês a porem, porque é para ficar bonito no mapa, não sei o quê, eu gosto, porque é uma decoração. Agora, quando são seeds que neva para caraças, o Jotinha caiu. Mas enquanto isso, como é uma seed que normalmente neva muito, fica assim, mano. Não é que fique muito bonito, infelizmente. Mas pronto, se calhar o criador do mapa gostou de que ficasse assim. Então, eu não vou ficar chateado, obviamente. Também não tenho porquê ficar chateado. Muito obrigado a todos vocês que criam mapas diariamente. Para o Luke e Pixelmon, para a Corrida Pixelmon, que eu de vez em quando ainda posto. Houve uma altura que eu postava todos os dias, mas comecei a postar muito, rara vez, na verdade. Porque começaram a haver outros minigames de Pixelmon no canal. Como, por exemplo, a Torre Pixelmon, que é uma série do AJ, mas que eu também estou a postar de vez em quando. E esta nova nossa Ruleta Pokémon. Que é uma série nova, só teve dois episódios, duas partidas. Hoje vai ter mais uma Ruleta Pokémon. Então, fiquem atentos. Vocês estão a curtir muito. Então, é só ficarem atentos porque vai sair hoje mais uma Ruleta Pokémon. E, provavelmente, vai ser também com o Jotinha. Então, fiquem atentos. E, desde já, deixem o vosso like. Tá, pessoal? É muito importante. E muito obrigado a todos vocês que estão a fazer os mapas sempre. E continuem a fazer. Tanto de Luke e Pixelmon, como de Corrida Pixelmon. Como também de Escadona. Como também de todos esses minigames, que eu normalmente os peço mapas. E, de Ruleta Pixelmon, que eu já vos pujo o mapa para download na minha descrição. Vocês só têm que fazer download e enviarem para o meu e-mail. casiox.gmail.com Tá bem? Então, está feito. Vamos lá, então, ler aqui as plaquinhas e vamos ver o que é que diz. Olá, Cásio. E a Jota Gamer. Hoje não é a Jota Gamer. Hoje é só Jota Gamer. Jotinha Gamer. Uh, é só Gamer. Mano, porquê que... Olha, olha uma coisa, Jotinha. Tu antes eras o JNCJ. Uhum. Porquê que tu não eras o JNGJ? Porque a vida não permitiu isso, entendeu? Ah, ok. Então agora é só a Jotinha Gamer. Uhum. Ok, diz assim. Meu nome é Guilherme. Sou de... MG. Eu prefiro dizer assim porque eu depois posso falar alguma cagada e depois não é. E depois... É, é só MG. Deixa quieto. E tenho 12 anos. Vejo teus vídeos desde 2015. Pera aí. Não, não. Pera. Está aqui alguma coisa errada, Jotinha. O que é, mano? Se eu ver os meus vídeos desde 2015... Hã? Hum. Como é que ele ainda escreve Cásio com dois S? Explica-me isso. Não dá para explicar, mano. É dois mil. É dois mil. Não é dois mil e quinze, não. É dois mil. Pessoal, é... Pessoal, é o seguinte. Oh, Guilherme. Tu tens a certeza que tu vejas os meus vídeos desde 2015? E não sabes escrever ainda o meu nome? Ou estás a mentir e não vejo os meus vídeos desde 2015 e começaste a ver há uns dias atrás? E ainda não sabes escrever o meu nome? Como é que é? Como é que é, Guilherme? Eu não me importo com isso, pessoal. Mas, se puderem, corrijam depois para a próxima. Não escrevam Cásio. Escrevam Cásio. Porque é com dois Zs, não é? Com dois Ss. Tá bom? As ilhas a brilha. Exatamente. Cásio. Exatamente. Depois dizia assim. Este mapa contém sorteios, caça ao tesouro, quiz e corrida. Quiz? Tem quiz? Onde é que tem o quiz? Eu acho... Eu acho... Eu acho que ele construiu o mapa. E queria pôr quiz e queria pôr essas coisas. Mas acabou por não pôr. Será que é no Nether? É provável também. É verdade. Eu pensei que se calhar no Nether estaria o ginásio. Mas pronto. O mais provável é que esteja o ginásio no Nether só. Mas pronto. Vamos ver. Manda um. Tá salvado. E um. Tá julgado. Não vais dizer nada, Jotinho? Tá salvado. Tá julgado. Depois dizia assim. Este é Cásio. Não. Cásio. Por favor. Cásio TV. Cásio TV. Um M. Só vai, pessoal. Vamos bater um milhão de inscritos. Mas primeiro temos que bater 600 mil. Primeiro temos que chegar a 600 mil. para futuramente irmos rumo a um milhão de inscritos. Um milhão de Cásianos. Só vai, pessoal. Partilhem o canal com todos os vossos amigos. É muito, muito importante, pessoal. É muito importante mesmo. Então, partilhem. 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 Hashtag AJ Gamer. Hashtag Armaldos Jogar. Armaldos Jogar. Armaldinho. É tanto tempo que não vejo o Armaldinho, mano. O Armaldinho. Eu gosto dele. Tu gostas, Jotinho? Gostas do Armaldinho? Uhum. Eu vejo os vídeos dele, mano. Ele é legal. Eu só estou triste com uma coisa, mano. O quê? Ele desde o Natal que não posta um vídeo. Ih. Será que ele foi comida da ceia? Ele tem três ou quatro dias ou mais, acho eu. Não, acho que são uns quatro dias que ele não posta vídeo. Acho que ele comeu demais na ceia, caso. Aí deve estar passando mal. É, pode ter sido isso. É que ele disse-me, depois do Natal, ele disse-me que, tipo, acho que foi no dia 26, que ele disse-me que ele ia postar vídeo novo. Mas acabou por não postar. É diarreia, certeza. E agora não tem falado mais comigo. Eu vou tentar falar com ele hoje, pessoal. E se eu conseguir falar com ele hoje, eu vou insistir com ele, porque eu não gosto que nenhum dos meus amigos não poste vídeos. Eu estou sempre a ralhar com o Keybox, eu estou sempre a ralhar com o Orion, eu estou sempre a ralhar com o pessoal todo que não costuma postar muito vídeo e estou sempre a ralhar para eles postarem vídeos. Então eu também vou ralhar com o Armaldo para ele também postar vídeos para vocês, porque não pode ser tanto dia sem vídeo. É verdade. Eu quero assistir os vídeos. É, eu também. E eu acho que toda a gente também. Até porque o canal dele já chegou a 10 mil inscritos! E ele nem sequer fez um vídeo de agradecimento! É isso que eu estou triste! Ele está com diarreia. É, se calhar está com diarreia, mano. É porque ele... Sabes, é que a família do Armaldo come coisas muito estranhas, mano. Ele gosta de comer cenouras. Eles gostam de comer cenouras. O Armaldo gosta de comer cenouras. É o que ele mais come. E come picanha também. Mas o pai dele é meio estranho. Porque o pai dele obriga-o a comer carne crua e essas coisas assim. Então isso é normal que ele derraia. Acho que foi isso. Ele comeu demais na ceia. É, mano. Eu acho... É muito provável que seja isso, pessoal. Eu vou falar com ele. Se for ele, depois diz-vos no vídeo dele, tá bem? E vou obrigá-lo a ele postar vídeo pelo menos... Mano, ele tem que voltar hoje pelo menos. Se eu conseguir falar com ele, eu volto. Tá bem? Então, fiquem atentos ao canal dele. Vão lá e inscrevam-se no canal dele. Armaldo joga. Está aqui embaixo na descrição. O primeiro link da descrição é o canal dele. Vão lá e inscrevam-se. Vamos rumo a 15 mil inscritos no canal do Armaldo. Só vai. E depois diz assim... Ponto, 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 ponto. Ponto, 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 ponto. Ponto, pronto, já está. Já li os pontos. E depois diz assim... Placas mais importantes. Jotinha, tem que ficar atento agora... Estas frases que são muito importantes. Super importantes, ó. Vá, eu vou ler, vá. Muito importante mesmo. Isso é verdade, pura verdade. A outra é fácil. A outra é mais importante ainda, Jotinha. A outra é mais importante. É a segunda. Os últimos são as importantes, vai. Esta diz assim, pessoal. Estão a ver, pessoal? Não, esta foi mais importante. Caraca, Cássio. Esta foi mais importante, mano. Eu não sabia disso, mano. Esta placa revela tudo que... Como é que o mundo foi criado, mano. Aham, boa. Isso aí. Vamos fazer o nosso sorteio, pessoal. Meu Deus do céu, é sempre a mesma coisa. Vamos fazer o nosso sorteio. Eu vou aqui para o Cássio. Porque eu não sou o Cássio, mas não tem problema. Ah, não tem botão. Espera aí, deixa por aqui os botões. Botão, 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 botão. Vamos por aqui. Oh, é da minha cor. Espera aí. É vermelho. O que? O que é vermelho? O vidrinho aqui. Ah, o vidro. Ok, ok, ok. Eu também não sou muito azul, na verdade. Eu sou muito vermelho, mas pronto. Eu fiquei do lado azul. Vai. 3, 2, 1, e só vai. E... Oh! E só vai. O que tu ganhaste? Ih, eu ganhei um... Tapulele. Tapulele? Aham, e... 20 Harekens. Ok. O Tapulele é bom. É porque eu não sei muito de Pokémon, não, sabe, Cássio? É bom, é bom, é bom, é bom. Os tapos são bons. Há 4 tapos diferentes. O Tapulele é bom, mano. São todos, na verdade. Esse tapa aqui também, ó. Você tá roubando, Cássio. Sai aqui! Sai! Bem feito, bem feito. Quiseste me bater? Estás a ver? Agora lixaste. Eu não tapo. Vou pegar aqui no meu Pokémon. Poké Give. Peraí. Poké Give. Cássio. E... Eu ganhei um Zapdos Shiny. Zapdos Shiny. Pessoal, o Zapdos Shiny é muito lindo, mano. É muito lindo. Vocês já vão ver. Deixem-me só modificar aqui os meus contros. Porque agora, Pixelmon... Nós estamos a utilizar a versão nova do Pixelmon. Lá está aquela... O Pixelmon Generations. Como nós usávamos antigamente. Eu estou a utilizar outra vez. Só mesmo porque o Jotinha não tinha a versão do... Que nós... Que eu e o Jota costumamos utilizar. Para ter o Buzzwall, o Guzzlord e etc. Mas... Mas nesta versão, como teve uma atualização, eu tinha que mudar outra vez os controls. Olhem só os Zapdos, pessoal. What? Oh, meu! Pera, 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 pera. Este não é o Shiny. O Shiny tá bugado. Não sei o Shiny. Como é que eu... What? Pera aí. Será que a versão teve uma atualização e bugou o Shinies outra vez? Eu pedi o Shiny. Tá certo? Ou não é assim que se pede já? Como é que se pede? Será que mudou o caso? Não sei. Deixa eu ver. Escrever o Shiny mesmo. Já, não dá. What? Não deu o Shiny. Ah, mano. Não digas isso, mano. Não digas isso. Eu não consigo pegar um Zapdos Shiny. Dá e togla-lo down, mano. Se a favor. Ah, mano. Pera aí. Deixa eu procurar aqui rapidamente. Eu tenho que descobrir, mano. Não pode ser. Não pode ser. Não gostei. Não gostei dessa atualização. Pixelmon Generation. Ele tá titty. O quê? Ele tá titty, Cássio. Eu tô titty. Tô titty. Ah, mano. Não fica titty. A galera vai dar like no vídeo. Não. Isso não. Eu sei que o pessoal vai. É claro. Mas eu quero saber por que não funcionam o Shinies. Deixa eu ver. Ok. Shiny. 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 Não tem nada de Shiny. Filha da mãe, mano. Não tem. Nas atualizações não falam nada sobre o Shinies. Mas eles bugaram o Shinies, mano. Não é possível. Vamos considerar como Shiny. Vamos considerar como Shiny. O problema, pessoal, é que Shiny é muito bonito. Eu vou vos mostrar porquê. Como é que... Ah, não. Pera aí. Eu consigo mudar isso aqui, eu acho. Deixa eu ver. Se eu pegar aqui no meu Poké... Qualquer coisas? Exato. O Pokémon Editor. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Edit. Deixa eu ver. Shiny. Ah, não. Ele é Shiny. Ele é Shiny? Ele é Shiny. Pera aí. Deixa eu ver a diferença. É porque... Mano, o Zapdos Shiny sempre foi vermelho. Ah, mas eu devo ter mudado. Já que a sala usou, não é? Este é o original. Agora. Já mudei. Já mudei aqui. Este é o Shiny. É a cor, cara. Se um é mais amarelo que o outro. É só a cor. Um bocadinho mais amarelo. Bem podre. É da vida, né? O Zapdos era bem vermelhão. Bem louco, pessoal. Estão a ver os Zapdos que eu pus agora na... Que eu pus na thumbnail. É sim os Zapdos Shiny. Ou pelo menos já era. Eu não sei se o Zapdos mudou. Não faço ideia. Ah, mas eu estou bem triste. A sério. Fiquei bem triste. Deixa eu ver só uma coisa. Porque eu agora modifiquei. É. Se tiver a mesma coisa, parecido. Eu fico com esta. Não está parecido. O outro estava melhor. O outro estava melhor. Espera aí. O meu primeiro Zapdos era o melhor. Calma aí. Não, não, não. Eu tenho que voltar a pôr o meu outro Shiny. Porque senão não pode ser. Daí, Shiny. Ok. Agora sim. E agora vou apagar este outro. Delete Pokémon. Está feito. Cara, você não está roubando não, né? Não. Eu é que ia ficar como... Deixei o meu primeiro Zapdos. O primeiro que eu peguei. Deixei como o normal. Eu ia ficar com o segundo Zapdos que peguei. Porque era Shiny. Ainda. Só que o segundo que eu peguei estava com ataques bem podres. Então, eu ia estar a roubar para mim próprio. Então, eu eliminei o segundo e fiquei com o primeiro. Ok. Vai. Três. Dois. Um. Vamos fazer a derifida de novo. Pessoal, a derifida de novo. Não, não, não. A derifida de novo. Se você me quer que eu me enxergue, você tem que ir. Aterriade. Eu sou mal em parkour. Eu também. Aí, Cásio, ferrou. Olha lá, aqui não dá não. Vou pular. Não dá. Cásio. Claro que dá. Não dá. Então, eu pulei. Não é a minha distância. Vai pelo meu. Vai pelo meu, então. Vai pelo meu. Vai pelo meu e saltas para a tua escada. Também vais pelo meu. Eu já perdeste, na verdade. Não adianta mais. Eu estou aqui embaixo mesmo. Então, fica aí mesmo. Toma, eu vou te dar o teu prémio. Também não varia muito. Caiu na minha cabeça. Tu tens um bloco de Dima. Eu ganhei dois blocos de Dima. Oh, que fixe. Vai. Eu não vim não. Eu não vim não. Eu vim sem mim. Estás para bater? Estás me a bater? Sai. Estou preso. Ricardo, você está gordo. Já tinha. Para de dizer que estou gordo. Vou te bater. Vou te bater. Mas não podes me deixar sair daqui. É porque está querendo... Eu vou te bater, Jotinho. Fiquei. Isso é porque era para a Jota. Entendeu? É a grana. É, Jota. Se viras este vídeo, Jotinho está chamada de gordo. É uma hora de Dima. Uma hora de vida de Dima. É uma hora de vida de Dima. É uma hora de vida de Dima. É uma hora 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 de Dima. Vamos fazer então a caça ao tesouro agora. 3, 2, 1. Só vai. É Nether Star. É Nether Star. É Nether Star. Já peguei uma. Duas. São quatro baús. São quatro baús. Já pegaste alguma? Peguei uma. Já está. Ganhei. Peguei três. Eu percebi que estou perdendo em tudo aqui. Já sabe. Vai vir na batalha, cara. Quanto Red Candies é que tu ganhaste? Não me disseste? 20. Ah, eu ganhei 21. Não sei porquê. Vai, ó. Você está brincando, cara. É 21. Não sei porquê, mas ok. Red Candies. Está vendo aí. Deixa eu pegar aqui o Léo. 21. Pessoal, eu vou mandar esse diamante fora. Porque, né? Eu sou um diamante. Então, deixa quieto. Manda-o fora. E Zapdos Shiny já está. Nether Star. Blocos de diamante. Está tudo em ordem. Está pronto. Vamos então abrir as nossas Lucky Blosses. Lembrando... Oh, Jotinha. Podes não te lembrar. Bloco de Dima. Bloco de Nether Star. Todas essas coisas dão 100% no Lucky Block. Então, só vai. Eu sei. Eu sou inteligente, cara. Ah, mas você vai... Ah, ele ganhou o tesouro, né? É verdade. Ele vai estar mais open aqui. Eu tenho 6 Lucky Blocks 100%. Oh! Está vendo, né, gente? Se eu perder por causa disso. Também para vir um Tenta Cruel Shiny. Mais valia não vir nada, né? Nossa Senhora. Por amor. Olha o que eu ganhei. Abri duas Lucky Blocks 100%. Acabei de ganhar mais duas Lucky Blocks 100%. Ah! Olha o que veio para mim com a 100%, Cássio. O que é que veio para ti com a 100%? Lucky Block, mano. Então, não é mal. Pode ser que se tu abrires, venha maçãs douradas. Ou venha alguma coisa assim que ajude. Ou uma Nether Star que ajude a deixar uma Lucky Block a 100%. Minha outra 100% veio um... 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 Um bagulho. Um templo. Oh! Kyogre! E ele ficou em cima das Lucky Blocks. Ah! Eu estou com uma bela sorte hoje. Olha, mais um templo. Olha para trás. Aí, ó. É tudo força do destino. Oi, Jotinha. Ah, é! É! Agora veio coisa boa. Ah, mano. Dois templos, Jotinha. Estás me a dar má sorte. E olha que hoje não há armado aqui. Ah, mas ele está jogando. Ou não. Ai! Slow! GG! Cável! GG! 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 Por que GG? Porque eu ganhei um Arceus. Ah, mano. Aí, já vem. Não sabe. Eu casi não sabe brincar. Os amiguinhos. Eu não sei brincar. Tive sorte. Não, mano. Eu não tenho culpa que tu tenha. Já passou a hora do Armaldo sem sequer ter Armaldo aqui. Não sei como é que tu faz sentido isso. Eu estou triste. Eu não. Eu estou bem feliz. Ah, é! Deixa eu ver os ataques que ele tem. Nossa Senhora! Meu Deus. Ó, Jotinha. Ah, mano. Que? Não fala isso. Vais perder igualzinho a o Jota. Olha só. Pelo menos uma coincidência no vídeo. E o Jota também. Nossa Senhora! No looky block normal, pessoal. Vlindário para mim, cara. Boa, Jotinha. Looky block normal. Eu estou ficando bom. Está vendo? Ih. Boa, Jotinha. Pena que vais perder na mesma, né? É. Ou não, né, mano? Vai que o jogo vira aí. Você não sabe o que eu tenho aqui guardado, mano. Vai que não tem como virar. Gente, eu estou me decepcionando, tá? Depois, a primeira... A segunda vez que eu estou aqui, eu já estou perdendo de novo. Ah, mano, eu estou bem triste, cara. Pior que no especial de uma hora, tu lutaste foi contra mim, não foi? Acho que... Não, eu não estava no especial de uma hora. Não estavas no especial de uma hora? Não. Quem é que teve? A gente já batalhou. Foi o Orion. Foi o sério, mano. Foi o Orion, o Keybox. Ah, foi o Keybox? Não foi nada. Foi o Keybox. Já não me lembro quem foi. Eu sei que o Orion foi um e o AJ foi outro. Porque o AJ venceu o torneio. Mas a gente já batalhou, Cássio. E liga Pixelmon. Liga XYZ, quer dizer. Ah, não liga XYZ. Ok, pronto. É, foi lá. Não está certo, agora sim. Foi lá. Foi lá que eu perdi também. Foi lá que eu perdi também. Foi lá que o... Foi lá que o Jardim já perdeu mais uma vez. É, mano. É a vida, está vendo? A vida é feita de derrota, gente. Nossa Senhora. Que decepção, né? É, mano. Meu Deus do céu. Ok. E, ok. Estou muito bem, pessoal. Eu vou já para o Nether. Para ver como é que é o ginásio. Agora, entrava no Nether. Tem um quiz aqui. Tem um grande mapa louco aqui. Quer dizer... Eu vi, eu disse... Ou então não tem nada. Não, não, não. Só tem o ginásio. Que, por sinal, é bem cocôzinho. Desculpa, Guilherme. Mas não valia a pena vir expor o Nether para fazer este ginásio, tá? Dava para fazer lá no mundo normal. Peço desculpa. Peço desculpa. É só porque... Eu pensava que ia ser... Aí eu ia me trollar. Eu pensava que... É, se calhar foi uma coisa... Uma trollagem, né? Então aí pode ser. Não, eu ia trollar mesmo. Eu caio ainda lá. Ah! Mas pronto. Mas pelo menos temos ginásio. Já não está mal. Já não está mal. O mapa, por acaso, no geral, eu gostei bastante. Está muito bonito. Estava muito fixe. Estava com os minigames todos bem feitinhos. Estava tudo muito fixe. Por isso é que eu fiz este mapa. Atenção. Então, não fiquem a achar. Só que eu não tinha visto o ginásio. Eu pensava que o ginásio era uma coisinha assim com grandas decorações. Não sei o que. Mas não foi mal. Está bonito. Está fixe. Dá para lutar. E dá para eu ganhar. Vai, Jotinha. Vai. Jotinha. Pessoal, o Jotinha ficou afkado. Não, não. Oi. Casio. O que é que aconteceu? Está me ouvindo? Explica-me. Não sei, mano. Eu quero saber. Ah, ok. Mano, o Jotinha já quer ir embora de tão triste que ele está. De tão massa. Não é, mano. É, acho que é a nossa distância assim que está interferindo assim na conexão, entendeu? Tipo assim, gente. Eu estou no Nordeste, no Brasil e o Casio está lá em Portugal. É uma coisa meio distante assim, né? Mas olha que o Nordeste é mais perto do que São Paulo. Do Portugal. É? É. O que estás a fazer, Jotinha? Eu estou usando meus Rare Candies. Tu não estás a usar os Rare Candies para evoluir o teu Pokémon inicial, né? Não. Eu usei sem querer nele. Era para ser no outro. Foi um só. Por falar nisso. Tá. Onde é que é o PC? O PC estava lá fora, mas é só por causa de um PC novo. Ah, tá bom. Eu vou pegar aqui. Eu vou só fazer aqui uma coisa, muito simples. Que é fazer isso assim. Isso assim. É muito simples. O que ele vai fazer agora? Noventa e um. Então, já. Ah, tá. 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 Level. Noventa e... Não, pera. Ainda falta. Um. Pronto. Agora sim. Agora sim estou pronto, Jotinha. Tu não... Tá, você se controla, tá? Tu não vieste com um Galvantula. Tu não vieste com um Pignite, mano. O que aconteceu com os teus Pokémons, mano? Pega num PC e põe os Pokémons bem. Onde é que estão os teus Pokémons bons? Ou só veio esses Cocós? É isso aqui. Meus Pokémons. Esses são os teus Pokémons bons? Tá, só veio o Templo pra mim e Lucky Block. Mas não veio nada... Não tens nada no PC? Não, veio outros bons aqui. Mas tipo assim... Tá evoluindo. Não evolui não. Mas não vou mostrar, né? Assim, o que tem minhas casas na manga aqui e tal. Tipo assim, tem isso aqui, ó. Ah! Então por que não usas o Rare Candy só nesse? Tens usar nos outros. Por quê? É porque eu tenho que dar uma forcinha nos outros. Também. Cara, é tudo estratégia de um belo jogador de Pokémon. Entendeu? É, Jotinha. Acho que eu já usei tudo. Acho que eu já usei tudo. Pode-se, tá bom? Eu sou... É, é. Eu sou ruim. Dá esforça a Pokémons de level 30. Quando eu só tenho o Pokémons de level 70, acho que é complicado, né, Jotinha? É, gente. Eu sou ruim mesmo, tá? É da vida. Vai. Três. Usa o teu Pokémon inicial. É aquele que tu ganhaste. Tá bem? No sorteio. Uhum. Vai. Três. Dois. Um. Só vai. Vamos ver quanta vida eu vou tirar ao Tapulele. Se é que eu vou conseguir. Ah, tirou alguma coisa. Tirou alguma... Ai... E o Tapulele não me tira a vida. Ou será que o Jotinha não sabe usar os ataques? O Jotinha usou um ataque de cocô. Não, acho que não me tira comigo, não. Ai, tu estás... Tu estás paralisado. Ah, gente. Aí, eu já começo, ó. Já começo. Não tem graça. Eu vou voltar. Ah, tu não mudaste o Pokémon, né? Eu mudei, mano. Porque eu estava paralisado assim, né? Eu ia ter que fazer alguma coisa. Não, foi. Foi mais um. Pronto. Olha... O que está ocasiado, você não sabe brincar. Peraí. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Vai. Vai. Ataca. Só isso? Só isso? É, mano. É o que tem pra hoje, entendeu? É porque ele está de folga, mano. É refeão e tal. Está de folga. É, mano. Ele apareceu aqui, ó. Hoje eu não posso utilizar muitos ataques. Mano. Peraí. Mas tu não tens mesmo nenhum ataque que me tire vida? Quer dizer, agora já não tens certeza, né? Já não fui. Já não tenho... É porque eu estou deixando a minha carta para o final, entendeu, Cássio? A tua carta, é, a tua carta. É. Olha a tua polele. Olha a carta. Olha a carta ali. Olha a carta ali. Não era essa a carta. Tá de gente. Peraí. Eu sei qual é que é a carta. Vai morrer de um ataque também. Mano. Olha aí a tua carta. Olha aí a carta vir a seguir a este. Olha a carta vir a seguir a este. Eu ainda não saí do Zapdos. Eu não deixei o Zapdos, pessoal. Opa! Encontrei um Pokémon bom. Só que não. Que vai morrer. Que vai morrer, mas tirou alguma vida. Já não está mal. É, deixa eu ser feliz, Cássio. É um... É. É. Então, o segundo que sobrou... Está aqui a carta. Está me livre. Tinhas 20 Rare Candy. Se tivesses posto, os 20 no Evil Tal, estava com o level 90. Mas não puseste 9, né? É. É. Então, gente. Tchau, Evil Tal. Tchau, Evil Tal. Não foi tchau ainda não. Calma. Tchau, Evil. Fiquei sem ataques. Toma. Mas você tem... Sem ataques. Você está me atacando? Não. Fiquei sem ataques. Fiquei sem ataques daquele ataque que eu estava a usar. Hum... Então é isso. Ainda vai demorar. Epa! Matei um. Pronto, vamos finalizar então. Vai. Eu queria um recover, mano. Ah, mano. Acabou. Ah, mano. Tchau, Evil Tal. Beijinhos. Ganhei, já tinha. Mano, se eu não tivesse ficado sem discharge, eu tinha-te morto o Evil Tal com mais um ataque só, mano. Olha só, até o Austin está triste, tá? Então me deixa em paz. Até quem? Você não sabe quem é o Austin, mano? Não. Você não sabe quem é o Austin, caso? Não. Que isso? Olha bem nos meus olhos, tá? Estou olhando. E aí, rapaziada? Como assim, mano? Como assim? Como assim, mano? Você não está rindo dele, não, né? A voz mudou e tudo. Como assim? Você não conhece o Austin, mano? Chama ele aí outra vez. Chama ele aí outra vez. Mas você tem que ir. Chama ele, vai. Eu deixo. Como é que ele se chama? O Austin. O Austin? Rapaziada. Eu vou me despedir com ele. Eu vou me despedir com ele. Vamos só. Eu espero que vocês tenham gostado de mim. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Jotinha, que está na descrição, juntamente com o pessoal todo da atividade. Também estão os canais de toda a gente na descrição, para vocês poderem passar por lá e se inscreverem. E é isto, pessoal. Espero que vocês tenham divertido. O que? O que? Não ri de mim, por favor. Não estou a rir de ti. Não estou a rir de ti. Estou sim. Like. Partilhem. Não mais bora. Anda cá. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado. Despeta aí, mano. Despeta. Tchau, rapazia. Até a próxima. Fiquem bem.